Bem-vindo a mais um Market Recap hoje, segunda-feira, resultado bem bacana, fechamento de R$ 250,00 para o CopyTrade Trader de abertura, fechamento das três contas, primeira conta PPR, hoje eu vou fazer um Market Recap um pouquinho diferente, vou falar sobre o resultado, as operações, vou falar um pouquinho sobre as estratégias também, a ponta de esclarecer um pouquinho sobre como é que elas funcionam e também, claro que é do CopyTrade ou não é do CopyTrade, entendeu? um pouquinho do fato da gente agora ter três contas. Bem, na primeira conta, PPR fechando com oito operações, todas com um contrato, resultado de R$ 45,00, na segunda conta, que a gente chama de APR, que é uma estratégia de ampla amplitude, perdão, alta amplitude, fechando com R$ 103,00, total mínimo de apenas R$ 23,00 e duas operações apenas. Eu já vou começar aqui falando um pouquinho sobre por que que nessa conta aqui, por que que nessa conta a gente teve apenas duas operações, é justamente pelo que o nome fala, alta amplitude. Em primeiro ponto, eu queria esclarecer que a estratégia é a mesma, há uma diferença de estratégia, eu ainda uso a mesma estratégia de acompanhar o preço, acompanhar a tendência a partir das médias rápidas. Agora, quando o mercado cresce muito de amplitude, quando ele aumenta o tamanho, é normal que ele não obedeça as médias de gráficos pequenos, como por exemplo, se você pensar numa amplitude grande e você colocar as médias rápidas, de 9,20 períodos, no gráfico de um minuto, por conta dessa amplitude, as entradas e saídas vão estar sempre, elas vão sempre ser estopadas se a gente seguir a mesma lógica que eu sigo, que é estopar quando o mercado perde as médias. Então, para usar a mesma estratégia, mas ter uma amplitude maior, eu coloquei essas três contas, que são exatamente a mesma estratégia com amplitudes diferentes. E por que isso? Ora, porque assim a gente fica mais, a gente participa mais do mercado como um todo, participando do mercado quando ele está num canal pequeno, com amplitude baixa, foi aquela estratégia que eu mostrei, a BPR, a gente está com um canal maior, com amplitude alta, como foi hoje, né, subidas e desceras grandes, pullbacks grandes, numa tendência forte, olha como atuou bem, né, a nossa APR, ampla amplitude, duas operações, um contrato, fez 500 pontos. Bom, e claro, a minha estratégia inicial, que é exatamente o que eu falei, que é operar num gráfico menor de um minuto, mas quando o mercado está muito forte, ela tende a não funcionar muito por conta da alta amplitude. Pouquíssimas operações também hoje, fiz sete operações apenas, pouquíssimo drawdown, drawdown de apenas 50 reais, fechando também com 500 pontos. Ótimo dia, green is good, vamos falar um pouquinho sobre, claro, se pintou alguma dúvida ainda quanto as estratégias, me deixa aqui no comentário que eu tento responder. Lembrando que se você é seguidor do trader de abertura, ou seja, se você é seguidor do Cop Trade, o nosso canal oficial de comunicação é através do Connect Chat, ou seja, a nossa interface dentro do Profit Chat, tá? Ou através dos canais oficiais da Nelogica, se você quiser entrar em contato com eles por conta de algum problema técnico, não é comigo, é com eles, e aí eles vão te responder lá. Tudo bem, mas estratégia, pode falar comigo, através ali do chat, o Connect Chat, vai chamando um particular lá e faz a sua pergunta. Agora, vamos lá. Qual que é o ponto? Primeiro, eu já expliquei o porquê ter, né? Eu acho que a gente passou por uma situação em que a estratégia, o mercado cresceu muito por conta das eleições americanas, creio eu, pode ser, pode não ser, o fato é que cresceu muito e ficar batendo na mesma tecla não funciona. Então, dois pontos importantes. O primeiro ponto é que muitas pessoas me falam assim, nossa, o mercado tá entrando em recuperação e vê. É, mas eu não posso pegar. Por conta do, por conta do contrato, quem entrou no trídeo de abertura por uma estratégia, entrou por aquela estratégia. É, e cara, a farinha foi o meu que não primeiro. Se eu fizer e dá bom, ninguém reclama, mas se eu fizer e não funcionar, aí todo mundo vai falar, poxa, mas não era estratégia, né? Pois é, então é melhor a gente seguir. E a única coisa, pensando em manter a estratégia, tá? E a gente conseguir lucrar, a maneira mais inteligente que eu achei foi realmente abrir amplitudes diferentes, tá bom? E aí todo mundo fica feliz, a gente consegue operar bem e consegue fazer dinheiro, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje. Claro, os detalhes exatamente de cada estratégia, amplitude e tal, ela muda constantemente, tudo bem? E aí isso atribui a mim, como operador, atualizar aí se vai ser 9 períodos, se vai ser 9 períodos exponencial, se não vai. Através dos MacTest que eu faço, eu tomo essa decisão ali meio que de acordo com o mercado, tudo bem? Mas a estratégia é a mesma. Hoje, cara, bem bacana, logo pela manhã, bastante momento no mercado. A minha primeira operação foi de continuação de movimento de queda, quando saiu aqui. Das médias, essa queda forte, eu tomei um stop, não tem problema. Daí, eu tomei um stop rápido, vou te pegar aqui, então, vou falar primeiro sobre trader de abertura. Eu vou falar um pouquinho de cada um hoje, mas primeiro eu vou falar sobre trader de abertura. Essa aqui, que foi a primeira que eu operei, a primeira variação da estratégia que eu operei. Então, a primeira entrada foi essa venda forte, saindo das médias de cultivação de ontem, não deu certo, voltou, estopei perto das máximas. Primeiro drawdown, subiu, primeiro pullback aqui, eu entrei, pum, saí na máxima, comecei a recuperar. É, mesma coisa, tá? Entrei aqui de novo. Aí aqui, cara, tava bem bonito, eu entrei com dois contratos, se eu não me engano, saí na máxima, pum, recuperei mais um pouquinho. Aí aqui pra região dos 50, mesma coisa. Aqui foi três contratos, saí na máxima, bum, dinheiro feito. É por isso que quando o mercado tá bonito pra nossa estratégia, galera, tudo funciona, tá? Coisa linda demais. Nesse meio tempo, o mercado também tava trabalhando numa amplitude mais alta. Então, essa aqui foi as operações do trader de abertura, tá? Segunda estratégia, ou seja, segunda variação, uma estratégia mesma. A PR, ele se concentrou nessas variações mais longas. Então, quando esse mercado caiu aqui perto da VWAP, ele entrou, mas ele não saiu nas máximas, que nem saiu ali numa amplitude menor. Ele saiu mais ou menos aqui em cima, tá? Então, ele pegou aí, mais ou menos aí, 250 pontos na primeira. Nessa queda aqui, ele entrou de novo. Ou foi aqui, aqui, tá? Foi uma retração mais funda, mais pesada. Isso mesmo, ó. Mais ou menos aqui na região das 10 e meia, tá? Ó, ó lá, ó. Então, na hora que fez isso e pullback aqui, as 10 e meia, ó, foi a hora que nós entramos de novo. Tá, ó, aqui. E aí, saí mais ou menos aqui com 250 pontos também. Duas operações de 250 pontos numa amplitude maior. Bum, dinheiro no bolso. Já vai com 200 reais no dia. Detalhe. Cara, JTR, como é que eu faço? Eu sigo uma, sigo outra. Cara, o ideal é seguir as três. A ideia de ter colocado as amplitudes diferentes foi pra dividir o risco, tá? Dividir o risco numa amplitude maior pra gente aproveitar em mercados diferentes. É claro que uma vai perfumar melhor que a outra. Qual? Eu não sei. Ninguém sabe. Impossível. No BES eu colocava todas as minhas fichas numa só, tá? Mas ninguém sabe. Mas a ideia é, se a gente aumentar o leque com a mesma estratégia e com amplitude diferentes, a gente meio que faz um red, tanto do risco quanto do ganho, tá? Então, sigo as três. Ah, mas eu ia precisar de 5 mil pra cada. Não, não, não. Não muda. Outro fundo importante também. Não muda nada. A única coisa que eu tô fazendo é distribuir o risco. Stop Diário ainda continua de 600 reais. Quando foi que nós pegamos? Nunca. Eu nunca deixei bater. E não vou... Desde quando a gente mudou, tá? Eu lembro que fizeram um comentário aqui. Ah, já deixou bater mais de 600. Teve um tempo, nós começamos, na primeira semana, que o limite era mil reais. E aí eu tive dinheiro de 1.500 e losses nessa casa também. O pessoal falou, cara, acho que tá muito alto. Tanto o ganho quanto a perda. Tivemos uma reunião, abaixamos. Depois que abaixou, eu... Tô assim, eu sempre segui a regra. Qual que é a regra? É essa? É mais risco? É mais risco? É menos risco? É menos risco? Tá boa, tá? São mais de 3 meses, 4 meses e nunca saí da regra. Agora, qual que é a melhor sacada? Cara, é seguir as 3 pra você poder... Vai ter dias que uma subiu muito e entregou um pouco? Sim, claro que vai. Mas a ideia é o total, entende? A gente fica mais irradiado quando você tem 3, assim. Então, é o mesmo risco. Eu vou baixar o risco de cada ULAN, baixando a quantidade de contratos, ou vou decidir na hora ali se é hora de parar a estratégia ou não, de acordo com o risco que tá no dia. Mas é a mesma coisa. Não precisa se adaptar. Segue as 3, fica exposto a amplitudes diferentes, que é o melhor a se fazer. E claro, a nossa última estratégia, a estratégia que eu deixei mudar até meio de e-mail, é aquela aqui, que fechou com... Ah, é adequado. Ela fechou com 45 reais. Com aquela ideia dessa aqui. A mesma coisa, só que é uma amplitude menor. Ela trabalha no 1 minuto numa amplitude menor. E tem aquele canalzinho que, às vezes, a gente não consegue pegar, porque ele fala assim, putz, já subiu muito. Então, você não perde e continua subindo. Você fala, putz, vou esperar algo do back maior. Não acontece. Você tá ligado? Então, essa estratégia pega. E claro, na hora que ele fizer uma retração maior, que o nosso outro amigo, o BPR, vai pegar, que é uma retração maior, e é a hora desse cara estopar. Então, o que vai acontecer? A ideia é que no final, a gente tem um saldo positivo. Mas, às vezes, uma vai tá tomando stop, enquanto a outra tá entrando. É normal. Foi criado pra isso. Não precisa reclamar. Foi criado pra isso. A engenharia dela é justamente isso, pra que a gente possa se proteger. E aproveitar das possibilidades diferentes, usando a mesma estratégia. Muito bem? É isso. Começamos a semana muito bem. Estou bem animado. Ótimas operações. 250 reais no bolso pra começar. Green is good. Um forte abraço. Amanhã eu tô de volta. E é isso. Te vejo no game.